Brasil jogou muito bem o primeiro tempo contra a Dinamarca no outro sábado, jogou bem contra os Estados Unidos, a boa seleção norte-americana e a arbitragem jogou melhor ainda para o time do Mano Menezes, mas contra a seleção do México o Brasil não foi bem. Os mexicanos tiveram sete oportunidades de gol e fizeram dois, a rigor na primeira etapa tiveram duas chances, um cruzamento errado do Giovani dos Santos, que virou um belo gol e um pênalti doado pela dupla Marcelo e Juan. O zagueiro Juan, sub-23, que fez um pênalti sub-3 a favor dos mexicanos, o Ticharito bateu, acabou fazendo a diferença e o placar final 2x0 para o México. Uma atuação preocupante da equipe do Mano Menezes pelo momento, mas ainda tem muita coisa a ser corrigida, a ser preparada, a ser treinada e a ser bolada para Londres 2012. Vamos ver aqui com a ajuda do Tactical Pad como o Brasil se perdeu e acabou perdendo para o México, que não vencia a seleção brasileira desde a Aradunga, desde 2007, na Copa América, vencida pelo Brasil na Venezuela. Coisas do México. O México ganha do Brasil na primeira fase de uma competição, que aliás o Brasil foi campeão nos pênaltis, jogando muita bola contra a gente em 2007. O México ganhou amistoso, mandou-nos, vamos ver, seleção mexicana dá para trás. Mas deixando o México de lado, que jogou bem aqui, a gente vê com o Tactical Pad mais ou menos como jogou a seleção mexicana. Vamos ver como tentou jogar a seleção brasileira com o goleiro, não é o Jefferson aqui, o Mauro? Pera lá, é o Rafael, está aqui, o Rafael, na meta, número 12, Danilo 21, Thiago Silva, Juan e Alexandro, não, cara. Aqui é o Marcelo. Pô, eu vou cornetar o Mano e estou com o time errado aqui, mas enfim, vamos deixar que o Alexandro é o Marcelo, tá bom? Bom, seguinte, a zaga, Thiago Silva, um monstro pela direita e pela esquerda. Juan, monstruoso, não se pode cobrar muito do zagueiro da Internacional, mas para um zagueiro olímpico e até pela idade de uma geração frágil, tanto com o Juan, seja com o Bruno Vini, que é melhor, mas não tão melhor assim, não está preparado para ser titular do Brasil numa Olimpíada, a gente tem mais com o Thiago Silva e também com o Davi Luiz, quando se recuperar de lesão. Rafael vai bem na meta e foi muito bem na segunda etapa, Danilo um problema, guardado que é bom o jogador, jogou todo momento aqui, em cima do Danilo, para cima dele, pelos lados, por cima, enfim, foi pela esquerda, inclusive, que o Giovani dos Santos, filho da arte, filho do Zizinho revelado pelo São Paulo em 1980, Giovani cruzou e acabou matando o Rafael. Foi aqui, pela falta também de melhor cobertura do volante Sandro e do segundo volante Romulo, que a seleção brasileira padeceu dentro do 4-2-3, um básico do Mano. E teve Hulk esforçado, mas não foi tão bem, Oscar, que é sempre muito interessante, vem buscar o jogo, vem assumir a armação, mas caiu como toda a seleção na segunda etapa, a frente Neymar muito abaixo do potencial, talvez porque muito desgastado, um problema para o Brasil hoje e para o jogo dificílimo do próximo sábado contra a Argentina e, principalmente, claro, para o Santos pensando em Libertadores. E a frente, Leandro Damião, que não foi bem, entrou o Pato e também não foi muito bem, mas é um time que tem potencial, principalmente do meio para frente, aquilo que a gente falou na semana passada e, quem sabe, na próxima semana, depois do jogaço contra a Argentina, a gente pode falar um pouco mais. Mas é um papo até para a minha coluna do lance dessa terça-feira, que talvez a questão que o Mano colocou, e ele não deixa ele ter razão, que o Brasil, a seleção brasileira, sempre propôs o jogo e dá o espaço para o contra-golpe, para o sistema defensivo ainda não tão azeitado, ainda não tão ajeitado, é uma questão até, digamos, filosófica, que o Brasil precisa se preparar não só para Londres, mas principalmente para o que de fato importa para a Copa de 2014.